Eu apresentei em 2011 uma PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição, PEC nº 15, 2011, e ela já foi aprovada em todas as comissões, já está pronta para ser votada aqui no plenário, e ela garante a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, logicamente, e de nenhuma vantagem do cargo, para servidores públicos estaduais que tenham filhos com algum tipo de deficiência. Hoje nós já temos, inclusive, uma lei federal que garante esse direito para os servidores federais. O projeto que eu apresentei em 2011, pronto para ser votado. E nós tivemos uma decisão importante agora que reforça o meu projeto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que saiu a publicação agora, de um entendimento. Inclusive, eu quero aqui repercutir uma matéria da FEPESP, que é a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que também sempre defendeu essa proposta, que diz, a matéria diz o seguinte, STF é favorável à redução da jornada para servidor que tenha filho com deficiência. A decisão da corte ainda não é definitiva. Por que não é definitiva? Porque a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo recorreu por meio de embargos de declaração. O fato é que isso foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, recentemente, a pauta foi avaliada em sessão virtual entre 9 e 16 de dezembro do ano passado, com decisão plenária por unanimidade. O Dayan, na ação com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estende aos servidores municipais e estaduais a regra prevista na lei voltada ao serviço público federal, de modo a garantir o direito das pessoas com deficiência. Continuando, só que a sentença contudo, é isso que eu queria destacar aqui, a sentença contudo não é definitiva. Isso porque a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, a PGE, recorreu da decisão em 24 de janeiro. Gente, isso é um absurdo. Eu tenho dito já há muitos anos que essa PGE, essa Procuradoria-Geral do Estado, ela sempre se manifesta contra os servidores do Estado de São Paulo. Ela incorpora a política de ódio contra os nossos servidores, que é a política de ódio, sobretudo, do PSDB e agora também do Tarcísio de Freitas, que vetou o nosso projeto da aposentadoria especial para os diretores e supervisores de ensino da rede estadual. O projeto foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa recentemente, por todos os deputados e deputadas. Ele vetou com a mesma argumentação a PGE. A PGE, ela incorporou, ela está viciada em prejudicar, em atacar os direitos e a dignidade dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Em todas as ações, ela se coloca contra. Eu não vejo uma manifestação positiva da PGE em defesa dos nossos servidores. É o tempo todo. Até mesmo nesse caso, olha só, o Supremo decidiu, o Supremo julgou, estendeu o benefício de uma lei federal para todos os servidores estaduais e municipais, reforçou a nossa luta aqui na Assembleia Legislativa para que a minha PEC nº 15, de 2011, fosse aprovada, tivesse esse respaldo do Supremo Tribunal Federal. No entanto, quem foi atrapalhar? A PGE, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Repito, que apenas reproduz as orientações de ódio contra os nossos servidores e as nossas servidoras. Então, isso é um absurdo. Inclusive, eu já estou protocolando aqui um pedido, numa das comissões permanentes da Assembleia Legislativa, pedindo a convocação da Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, para que ela venha explicar essa política de ódio, essa atitude nefasta, sádica e covarde, que atenta contra a dignidade de servidores que têm filhos com deficiência e precisam cuidar dos seus filhos. E o nosso projeto, ele garante que esse servidor possa ter uma redução da sua jornada de trabalho sem prejuízo, redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial para cuidar do seu filho. É isso, é uma questão humanitária. O Supremo já decidiu, mas não. Então, a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, foi lá atrapalhar, fazer militância trevosa, nefasta, perversa e sádica contra os nossos servidores, contra pais de crianças com algum tipo de deficiência. Essa é a nossa PGE. Agora, essa orientação vem do governo, a gente sabe disso, é o governo que orienta a PGE, mas a PGE não pode se curvar, não pode ter esse tipo de comportamento. Mas nós vamos fazer uma investigação, nós vamos tomar providências contra esse tipo de decisão. Muito obrigado, senhora presidente.